Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E dessa vez, mais uma vez, aniversário da Lili. Feliz Lili, minha irmã. Ano passado eu gravei em uma aniversário da minha irmã, até a Maria, que vocês lembram, que foi da Cabaninha. E esse ano ela vai fazer a festa da Limousine. Então vão todas as amigas dela, eu, minha prima, tudo. Da Limousine, um passeio e depois a gente vem para casa comer. Comer não, né? Fazer para comer da Limousine. Cantar parabéns e tal. Então eu vou gravar para vocês porque vai ser muito legal. E eu vou gravar tudo também no Snapchat. Quando eu postar esse vídeo vai ter saído. Mas para mais novidades, para ver as coisas antes de eu postar, me siga nas minhas redes sociais que eu vou colocar aqui na tela. E já aproveita e se inscreve no canal e deixa aqui o like para ajudar a gente. Então, vamos lá. Bom gente, então, eu ainda não me arrumei. Quer dizer, eu só arrumei o rosto, ó. Eu tenho essa coisa de sem, eu sempre faço essa maquiagem. Nunca mudo, principalmente porque eu não tenho as coisas para fazer. E também eu não gosto muito de usar, mas eu uso. E eu estou aqui com esse roupão aqui da Lívia, porque eu ainda não me troquei. A Limousine vai chegar aqui quatro horas, ainda são duas e meia. Então ainda falta uma hora e meia. Mas eu acho que eu já vou me trocar e tudo. Mas eu já fiz a maquiagem, né? O cabelo também. Eu vou com esse cabelo mesmo, gente. Eu não vou arrumar, não. Vai com o jeito que está. E a Lívia está com a minha prima Ana lá, né? Que a Ana já chegou. Então é isso. Daqui a pouco eu quero ver mais. Ah, eu vou com essa roupa, gente. Eu vou com esse vestido aqui. E um tênis, porque eu sou diferentona, né? E eu acho que com casacos de jeans, essas coisas. Tá? Então é isso. Gente, estou aqui que eu vou passar aqui meu vestido. Olha como derceu. Ele estourou um zíper. E aí, estamos discutindo aqui para costurar, porque, né? Dá oi, mãe. As onças, ela tem um pedacinho, mas tem um branco dentro da caixinha. Dá oi, Ana. Oi. A limãozinha já chegou? Dá oi, dá oi. Tchau. Obrigado. Olha que eu ia amar. Você já vai que eu ia por... Galera, eu mudei de roupa. Agora estou mais combinando com a Malu, porque meu vestido estourou. Eu estou gorda. Estourou. Estourou. E eu não consigo, eu ia mais com ele. Eu ia mó chique, tipo, vestido em tênis, mas agora eu não vou mais. Vestido em tênis, bem perdida. Ó, dá oi, Mel. Oi. Essa aqui é a Mel, aquela ali é a Júlia. Oi. Essa aqui é a Lívia, aí vocês já sabem quem é elas, tá bom? Não estou nem aí. Agora, gente, tem que esperar a limousine, né? Não, a limousine é praticamente igual. Mas cadê? Tá, vamos descer. Não, a limousine é praticamente igual. Sejam irmãs os cashos. Eu a Júlia. Tchau. Música 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 A lillezine com as amigas Essa corpinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz na lillezine com as amigas O H H H P P Se chutou com a amiga E foi lá pra casa A TIAÁ NÃO E 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 A TIAÁ NÃO! Olha que 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 é agora é que 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 é? Olha que 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 vai! Ela é que, ela é que é minha irmã Eu vou estar morrendo O que é isso? O que é isso?